Música Fala, rapaz E aí, vocês estão achando o que? Você ia ver minha cara bonita agora nesse vídeo aí? Não, 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 não Garanto que quem só ouvia minha voz Não imaginava o cara daquele jeito Feio pra cacete, hein O... Bom Tentei passar pela porta aí dos boquinhos Aí, pra variar, né Fui, 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 ensaiei Vai, volta E nada dos pilantra apareceu, meu Aí, eu abri o boquinho Só pra ir devagarzinho, quer ver, ó Peraí É, você percebeu claramente que ali eu me embananei, né Que... Com... 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 Com a pressão, sabe Uma espécie de prisão Aí, onde o... Eu acordo meio... Meio... Zrigdum, né Mais pra lá do que pra cá E dá até pra ver ele de costa ali Saindo fora E... Tem muita coisa nessa prisão Ela tem algumas células destruídas Acho que o cadáver... Boop Do outro lado E assim... Antes que alguém pergunte aí O cara tava comendo no meu lugar Tá, vai sair ali de vídeo Mas eu só não deixei muito não para mim Virar pornografia o jogo O cara tá tudo fora Isso aí é coisa do... Do mítico Aí, assim... Que que é interessante É... Aquela parte onde eu tava Que o... Que o boquinho me batou Eu não cheguei Eu cheguei a gravar, mas eu fiz uma merda aqui Que eu acabei apagando a gravação sem querer Que tava misturado com gravação de outro jogo Só que eu cheguei aí Naquele caminho Antes de eu levantar os maquinários De eu abrir aquelas duas portas Onde eu puxei a engrenatia Que vocês viram lá Então assim... Não tinha inimigo nenhum naquele momento ali Aí eu fui, passei por tudo No... Não encontrei ninguém Tanto é que lá na frente Eu já enchi uma... Um pedestal Com... Com alcatrão E vou juntar os pedaços da... Da esfera Que eu tava sem um pedaço da esfera Que é um portal místico Então eu não consigo passar Mas eu já tinha passado por ali Então... Não vi ninguém Aí eu achei que não ia ter ninguém E acabei quebrando a cara É bom... Aquela parte ali da parede É óbvio, né? Esse jogo aqui ele tem um quebra-cabeça ou outro Mas não é nada muito... Não é nada muito violento Que te consome muito tempo É assim... Dura mais tempo pra jogar Mas não é um jogo muito complicado Que você se enrosca não Fiquei enroscado acho que em dois... Em dois pontos só aí no jogo Mas não... Não foi nada... Nada absurdo Ah... Essa parte aí não tem muito o que falar Tem uma cela... Um... Acho que quatro ou cinco celas As celas aí... Um quadrado, né? E tem um... Um fosso Ah... Ah... Eu pariu E tem um... Eu duvido Quando vocês estão vendo aqui Que eu bocejo Se não dá... Se vocês não bocejam também Eu duvido, viu? Isso aí é um fato comprovado É que nem você ir no dentista Deitou na mesa na maca Na cadeira do dentista Dá vontade de coçar o nariz Isso aí é fato Não adianta ninguém falar que não Hehehehe Pera aí que eu vou deixar o áudio do jogo aí também Só um minutinho, gente Meu... Eu vou falar pra você, cara Em matéria de susto Eu não tenho o que reclamar Olha o corpo que eu falei pra vocês, ó Olha a bingola ali, mas... Vai ser coisa rápida, tá? Não vai ficar a mostra toda hora ali, não Porque eu não quero ninguém... Apreciando... Então, tô falando pra vocês Em matéria de susto esse jogo não tem... Não tem o que... Não tem o que falar, meu O duro foi depois que eu visitei as celas tudo Eu fui meter a mãozona na porta, né? E eu preciso da chave Pra... Pra sair E baixar essa chave Sendo que eu já tinha vasculhado tudo E não tinha visto nada É... Aproveita pra olhar as celas A cela tem o laudano Tem fósforo A... Achei óleo, tá? Óleo pra... Pra lamparina também Encontrei na... Na cela Então... Tem... Tem alguns itens ali Nada muito... Ou... Nada muito assim que... Tem... Tem perigo E esse é o... Huuu... 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 O duro foi depois pra eu tentar... Entender o que que eu ia fazer com essa água Aí vocês vão ver já Só que eu rodei, né? O vídeo aí tá curto, né? Não tem nada... Nada... Nada complicado Aí... Eu até... Mexi nessas notas aí Mas assim... Fica esperto, tá? Toda vez que aparece essa daí Aparece sempre alguma... Alguma mensagem Tá vendo que no cano tem um rasgo? A chave tá ali dentro, ó Só que o problema é que eu não achei na primeira, né? Fiquei uma meia hora rodando Dentro dessa celinha aí Prestando atenção em detalhe Até achar o cano Aí, bom... Aí é óbvio, né? Pegou o balde com água O que que você vai fazer, né? Aí antes eu só tentei ver Se eu consegui usar alguma coisa Pra puxar Mas não... Não é, não? É... O esquema ali vai ser o... Vai ser o balde com água mesmo E joga ali em cima E a chave... Pssst... Lá embaixo, ó Agora... Que que rola? Depois que você... Pegou a chave Que você abre a porta Que você sai fora Você tem que sair correndo Que nem um condenado Vocês já vão entender o porquê O vídeo tá acabando Amanhã é segunda-feira Provavelmente não vou... Não vou conseguir jogar essa semana, tá? Por causa da faculdade Então tá apertando Eu tenho que levar o negócio a sério Senão... Eu vou... Eu sou babacas Vou deixar vocês pro finalzinho do vídeo Vocês vão entender Por que que tem que correr Galera, brigadão Uma ótima semana a todos aí Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço